E a chuva que caiu em Ribeirão Preto na quinta-feira trouxe problemas para o motorista, para o motociclista que circula aqui na zona oeste de Ribeirão Preto, na rua Luiz Granato, exatamente no bairro Paulo Gomes Romeu. A gente está mostrando as imagens para você que está na nossa multiplataforma de imagens. É a rua Luiz Granato, esquina com a Pedro Encarnação da Silva, com esse problema que surgiu no meio do caminho. Uma obra do Daerp, que ainda não foi finalizada, um buraco que foi aberto pelo Daerp, assim ficou. E ainda nesta quinta-feira nós tivemos um acidente com o motociclista, que não conseguiu enxergar esse buraco. Não havia essa sinalização que nós estamos mostrando agora, registrando agora aqui dentro da nossa programação. Fita zebrada, alguns cavaletes que foram posicionados pelo Daerp, mas após o acidente envolvendo esse motociclista que passava aqui na Luiz Granato. E aí acabou caindo, se acidentando, porque não teve a possibilidade de enxergar essa obra inacabada por parte do Daerp. Os moradores já vêm apelando ao Daerp, à Prefeitura de Ribeirão Preto, setor de infraestrutura também, que soluciona esse problema, mas nada aconteceu até esse momento. Aliás, um ponto bastante movimentado aqui no Paulo Gomes Omeu, tem escola, tem ponto de ônibus, população que reside aqui nessa área. E o que dá para notar é que os motoristas que circulam na faixa onde está esse buraco aberto pelo Daerp, os motoristas que passam por aqui, parte da faixa, a maior parte já foi comprometida, eles acabam ingressando na contramão e a possibilidade de um acidente nesse ponto é grande. Nós vamos registrando toda essa movimentação que acontece aqui no Paulo Gomes Omeu. O que a gente nota aqui, andando pelo bairro também, é que outras ruas também ficam aqui nas redondezas, outras ruas estão esburacadas e numa condição bem ruim.